Olá galerinha, tudo bem com você? Imagino que tem alguma criança seguindo essas historinhas da Bíblia, né? Olha, eu quero dizer para você, continue, que Deus vai abençoar você e você vai aumentar seu conhecimento na Bíblia. E, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e já ative o sininho. Assim, todas as historinhas contadas você vai receber a notificação, tá bom? E hoje nós vamos continuar com o Êxodo capítulo 4, onde quando Deus falou para o Moisés, Moisés, vai lá, lá da Sarsa, Deus falou para Moisés, vai lá no Egito e volta lá, o rei morreu, agora você vai lá tirar aquele povo. Aí Moisés disse, Senhor, mas quem sou eu? Eu não posso. E Moisés insistia tanto em dizer que não podia, que não conseguia. Aí Deus falou para ele assim, Moisés, o que é isso que você tem na tua mão? Ele olhou e falou, é uma vara. Aí Deus falou para ele, joga ela no chão. Ele jogou. Aquela vara se transformou em uma cobra. Moisés se assustou. Aí Deus falou, agora pega pela cauda dela. Moisés pegou e a cobra virou aquela vara novamente, tipo um galho, um cajado, algo assim que ele carregava com ele. Aí ele todo assustado, Deus disse para ele, enfia a mão no teu peito. Ele enfiou a mão. Aí Deus disse, tira. Ele tirou. Quando ele tirou, estava toda coberta de lepra. E ele ficou mais assustado ainda, até então era a cobra, agora era a mão dele. Nossa, imagina o susto. Aí Deus disse para ele, coloca de novo a tua mão. Aí ele colocou, quando ele tirou, estava limpa de novo. Então Deus mostrou para Moisés o poder que ele tinha para trazer o povo para aquele lugar. Aí Moisés foi, imagina, chegou, contou para o sogro, o sogro dele se chamava Getro. E para a esposa, ele tinha um filhinho, que se chamava Gerson. Aí se despediu, preparou as coisas todas e partiu para o Egito. Chegando lá, Deus ainda mandou ele, falou, olha, você chega lá, reúne os anciãos, os homens mais velhos, aqueles senhores mais experimentados. E reúne, faça uma reunião com eles e mostre os sinais. E fala para eles que eu sou, enviou você para tirar eles de lá. Que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que eu tenho visto o clamor do meu povo lá. E que você foi enviado para trazer eles para a terra que mana leite e mel. Nessa terra, é onde estão os eveusos, os perezeusos. Tudo que são os eus, estavam lá. Aí Deus disse para ele, você vai trazer esse povo de lá. Vocês vão habitar essa terra. Todo esse lugar será vosso. E só que você tem que ir e mostrar o meu poder. Os meus prodígios. Aquele povo vai conhecer quem é Deus. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando, quem é Deus? É alguém com quem você fala, você pede, você sente a presença dele. Quando você se dobra, você dobra o joelho, começa a falar com ele. Quando você está angustiado, você está com um problema, você chora aos pés do Senhor, você é consolado. Esse Deus é o que te consola. É o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que mandou Moisés lá. É o Deus que falou do meio de um fogo. Do meio de... Pensa uma árvore toda incendiada. E Deus lá no meio falando com Moisés. Só que aquela árvore estava pegando fogo, mas não queimava. Pensa que negócio legal, né? Algumas pessoas diriam. Pensa que negócio louco, né? O negócio queimando, mas nunca se acaba. Pois é, esse é o poder do nosso Deus. Então, quando Deus te disser para fazer alguma coisa, Se Deus te falar, fala para o teu amigo, teu coleguinha na escola, fala para o teu professor, que eu sou Deus. Pode falar. Ele está com você. E nós continuaremos a história amanhã. Não perca, não se esqueça, isso nos ajuda bastante. Dá o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Pode deixar comentários também, porque se você tiver, de repente, uma dúvida, ou tem uma história, algum outro personagem da Bíblia que você queira saber, pode perguntar que estaremos prontos a responder. Beijo. Fique com Deus e até amanhã.